E aí pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos então a episódio 4 da nossa série de Tabata Workout. Ok então no vídeo de hoje não vai ser igual propriamente ao último vídeo de Tabata, vamos voltar então a realizar praticamente mesmo um vídeo de Tabata Workout, que vão ser 3 séries, em cada uma das séries vamos realizar praticamente os exercícios que aparecem num vídeo novo agora de Tabata Workout e depois no fim dessa série de exercícios, vai ter um exercício terminal da série que eu vou propor, que eu vou dizer então no momento em que o formos realizar, portanto pessoal acho que já sabem como é que funciona. Pronto pessoal, bora lá então para a demonstração dos 8 exercícios que consistem no vídeo. Então o primeiro exercício são agachamentos normais, assim, ok, fácil. Em segundo lugar vêm então as flexões com os joelhos no chão, assim, também simples de explicar pelo menos. Depois são os fundos, assim, assim, à frente. Cuidado sempre para não bater com o joelho no chão. Em seguida e em quarto lugar vem o skipping alto, com o joelho sempre bem lá em cima. Em quinto vem, estamos assim nesta posição e vamos levantar assim a perna ao lado alternadamente. Não esquecem de referir que cada um destes exercícios vai ser realizado durante 20 segundos, com 10 segundos de intervalo entre cada um deles, ok. Portanto, vamos então ao próximo, em que estamos deitados e fazemos a elevação de pernas, assim. Em sétimo lugar, em penúltimo, em relação ao vídeo, estamos assim em prancha. Abre e fecha as pernas, ok. Depois, em último lugar, são abdominais com as pernas, assim, levantadas. Portanto, malta, preparem-se que vai começar o vídeo. Se quiserem façam um pequeno enquecimento, ponham o vídeo em pausa, ok. É facultativo, mas aconselho de sempre. Vamos começar então. Agora, bora lá com agachamentos. 20 segundinhos. Vamos lá, malta. E acabou. Muito bem. Agora vamos lá abaixo, fazer flexões com os joelhos no chão. Vai em 3, 2, 1, vai. Se quiserem fazer sem os joelhos no chão, fica ao vosso critério. Bora lá. Sabem, façam ao vosso ritmo. Acabou. Muito bem. Vamos agora então fazer fundos. Em 3, 2, 1 e bora. Vamos lá, malta. Já sabem, façam ao vosso ritmo. Eu também faço ao meu. O ritmo. O ritmo é que vocês estão mais acostumados. Ou que se sentem mais à vontade. E acabou. Então agora ao quarto. Está aí então o skipping-out. E bora. Vamos lá. Os joelhos lá acima. Agora lá abaixo. Levantar as pernas a um lado e a outro. Já sabem. E bora. E bora. Vamos lá, malta. Isso bem. E as quantos descansos. Vou lá abaixo agora. Elevações de pernas. Bora. Para aguentar. E acabou. E agora ao contrário. Vamos com a emprancha. Abre e fecha as pernas. 3, 2, 1. Bora. Aguentem-se, malta. Bora. Muito bem. Os últimos do vídeo. Que é, então, os abdominais. As pernas lá em cima. Bora. Vamos. Solta o ar lá em cima. Inspira cá em baixo. Já sabem como é que funciona. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Estou a beber água. Malta, vamos agora ao exercício que marca o fim desta série. Que é, então, como se estivéssemos sentados. Pange aí uma parede ou uma porta, no meu caso. São 35 segundos. Preparem-se. 3, 2, 1. Vai. Vamos lá. Neste vídeo, trabalha-se muito pernas, não é? Neste vídeo, não só no vídeo que nós estamos a ver, como no vídeo em geral, não é? Contando também com este meu exercício. Portanto, já só faltam cerca de 10 segundos. Não é assim muito exigente. Comentos para quem está minimamente habituado. Está mesmo quase. 2, 1. Vale sair. Pessoal, vamos lá, então, começar a segunda série, ok? Já sabem como é que começamos. Com agachamentos. Portanto, preparem-se. 3, 2, 1. E começam. Vamos lá. Vamos fazer isto bem. E acabou. Bem, vamos lá abaixo agora fazer, então, as flexões com os joelhos no chão. Pelo menos eu vou fazer com os joelhos no chão. Portanto, a vocês não saibam, bora lá. Vocês, se estiverem a realizar este vídeo, não é? Agora, vamos lá. Acabou. Muito bem. A malta. Vamos fazer, então, os fundos. Bora lá. Cuidado para não baterem com os joelhos. Já sabem como funciona. Vamos lá. Vamos lá. Alternar sempre a perna. Não se esqueçam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, acabou. Vamos agora fazer o skipping altos. Os joelhos bem lá em cima. Vamos em 3, 2, 1. Começa. Estamos sensivelmente a meio do vídeo, pessoal. Portanto, bora lá. Não sei se estão cansados ou se não. Eu ainda não muito, confesso. Acabou. Muito bem. Vamos, então, lá abaixo. Em posição, assim, de prancha, como se fosse flexões. E vamos levantar as pernas. Vamos, assim. É lá. Vamos. E acabou. Agora vira ao contrário. Agora fazemos elevações de pernas. E começa. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. A chegar até 90 graus lá em cima. Fazendo 90 graus com a parte do corpo que está deitada. Agora. E acabou. Muito bem. Obrigado para não baterem com o pé no chão, como eu fiz agora. Por acaso, me aleijei. Vamos, então, agora, em prancha. Abre e fecha as pernas. E começam. O pé no chão. O pé no chão. e fazer um ângulo de 90 graus aliás bora muito bem malta bebam água pronto, agora desta vez para terminar então assim vamos fazer 40 abdominais já sabem que faço o vosso ritmo acabam quando acabarem começar tem que ser ao mesmo tempo que eu quando eu der o sinal portanto são abdominais assim vamos começar em 3 2 1 vamos lá bom é Tá, tá, tá Tá, 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 tá 25 se não me engano Pronto, pensa que já estão às 40 Bebam água malta, bebam água Ora lá malta, a terceira e última série Agora é que é doer Quero ver quem aguenta Quero dizer eu não vou ver, mas pronto Espero que aguentem Digam aí nos comentários sim ou não E começa com agachamentos Agora é para queimar tudo É para arrasar Portanto, deem tudo o que tem Já sabem, se estiverem a ficar mal dispostos Parem o vídeo, descansem Já sabem como é E acabou, muito bem Passamos então às flexões Com os joelhos no chão Bora lá, em 3 3, 2, 1 Começa Peito bem lá abaixo Só lá acima Já sabem Bora lá Muito bem Os terceiros exercícios Já sabem que são fundos Ora bem, são os 10 escondinhos 3, 2, 1 Bora Pernei a perna Cuidado para não caírem Mantenham sempre o equilíbrio Que é importante Bem, vamos então ao skipping out Já falta um pouco de sol Para dar o choro de sinal agora Com o skipping out Bora Vamos lá Muito bem Vamos agora então lá abaixo Levantar as pernas lateralmente Já sabem como é 3, 2, 1 Começa Vamos lá malta Respirem, aguentem Alta pouco Muito bem Agora, virem-se ao contrário São elevações de pernas Começa Vamos lá Acabou muito bem Vamos outra vez virar Ao contrário Para Em prancha Abrir e fechar as pernas Bora Façam a vossa lucidade Façam mais devagar Se estiverem cansados Assim deste género Se não Bora Pessoal Bora Vamos ao último Da parte do vídeo Vamos girar outra vez Então Os abdominais Com os pés Lá em cima E vai Inspira, expira Bora Bora Muito bem Podem beber água Bebam água Bora lá E malta Atenção Não bebam já água toda Não pensem que acabou Porque vamos ao último exercício do vídeo 20 flexões Para mim é complicado Mas fácil Mais ou menos tranquilamente Se calhar estou-me aqui um pouco a contradizer Mas pronto O que eu quero dizer é que custa Pronto Portanto Bora lá Ao meu sinal Podem começar É sem os joelhos no chão A menos que Não consigam bater fome Isso fica ao vosso critério Portanto Vamos em 3 2 1 Bora 10 15 Faltou 5 E acabou Acabou muito bem Acabou pessoal Agora sim Podem beber a água toda Como vocês veem Eu já bebi toda Também não tinha a garrafa cheia Isto é de litro e meio Portanto pessoal Espero que vocês tenham gostado Acho que foi mais um bom treino Aqui de Tabato Workout Para quem gosta de fazer exercício Ou quem precisa De fazer exercício Faz sempre bem Eu não preciso Até já estou a começar a gostar Ok Comecei assim mais Também por causa das aulas De educação física Mas antes Até já fazia Mas com menos regularidade Portanto pessoal Já sabem Bora deixar o like Subscrever o canal Vamos chegar A os 100 inscritos Até o fim do ano Ativem também o sininho Que é muito importante Desculpem lá Que eu estou aqui Um bocado Já sabem Como é que eu fico No fim do exercício Eu e toda a gente Não é Assim mais cansado Portanto pessoal Fiquem bem E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo